Bom, vamos fazer agora a flexão de braço com explosão. Faça a mesma posição da flexão normal, alongue a coluna, contraia o abdômen, desce um pouco o quadril, inspire, faça o movimento, salta o ar, saltando o chão e batendo a palma. Se pra você esse movimento for difícil, faça a flexão de braço normal. Não esqueça que a coluna tem que estar alongada.